Olá meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? John Violinista Empreendedor aqui em mais um vídeo muito feliz pelo resultado que tem tido aí na busca de vocês aí nos vídeos da nossa Ecopower S319 o equipamento de som que eu já trouxe três vídeos aqui trazendo unboxing, análise, análise mais aprofundada com instrumentos musicais e bom, acredito que eu já ajudei bastante vocês a essa altura do campeonato mas eu pensei aqui que ainda faltaria mais um conteúdo para eu trazer sobre esse equipamento e aí já fica o spoiler aqui aparecendo para vocês que conteúdo seria esse então, John? Vamos comparar a Ecopower S319 com a AZ-Z1 Compact Pro os dois equipamentos já tem vídeos aqui no canal, bastantes testes mesmo então, os pormenores desses equipamentos já estão aqui no canal eu vou deixar alguns cards aqui para vocês irem lá assistir são vídeos aí que tiveram bastante visualização, o pessoal gostou bastante mas agora é o vídeo do duelo, a gente realmente vai comparar diretamente até para você aí que está pensando em adquirir um desses equipamentos parar, refletir e pensar parar, refletir e pensar, foi massa isso aí né então, será que vale a pena eu injetar mais mil reais em média e investir na AZ-Z1 Compact Pro? ou será que os 1500, 1600 aqui na Ecopower já seria o suficiente para mim? tá bom? então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso comparativo mas antes, eu gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal ativar o sininho das notificações e fiquem ligados nos links aqui da descrição, galera na descrição aqui do vídeo tem links para vocês adquirirem qualquer um desses equipamentos aqui, tá? seja a nossa Ecopower, seja a AZ vamos lá então? bom galera, já de cara aqui, já dá para a gente perceber uma diferença bem grande entre esses dois equipamentos né, que está no tamanho a gente tem na nossa AZ-Z1 Compact Pro uma caixa de som que é bem mais compacta do que a Ecopower né, ela é menorzinha, ela é mais portátilzinha eu vou colocar ela aqui ó, próximo aqui da minha cabeça e do meu peitoral para vocês verem ó, terem uma noção de dimensão é melhor do que colocar medidas, enfim ninguém vai ficar pegando régua para poder ver o tamanho agora mas ó, estamos aqui com a Z1 Compact Pro próximo aqui de mim e agora a Ecopower tá vendo como ela é bem maior? então mais ou menos aqui na mesma posição dá para vocês terem uma noção de dimensão desses equipamentos as duas são bem portáteis sim né, dá para a gente transportar com relativa facilidade porém, a AZ traz uma proposta ainda mais compacta ainda mais portátil as duas caixas de som apresentam alça para transporte aqui na parte superior tá, então em termos de design em si elas são muito parecidas muito mesmo todos os graus de montagem delas é igual eu consigo deixar as duas caixas em posição de monitor né, dessa forma aqui como vocês estão vendo essa aqui também eu consigo fazer a mesma coisa eu consigo deixar elas na posição vertical para montar em um tripé né, porque ambas possuem aqui ó o o encaixezinho lá ó, para o tripé tá essa daqui também possui o encaixe lá para o tripé e as duas ficam na posição kickback que é essa posição aqui ó que eu gosto bastante que ela é vertical e inclinada para cima na posição kickback é uma posição bem útil pessoal principalmente quando você vai se apresentar em um local onde não é conveniente você estar levando um tripé né, então você consegue fazer a sua apresentação deixando a caixa no solo mas o som ele não vai se propagar na direção das pernas das pessoas mas na direção da cabeça das pessoas porque a caixa vai estar inclinada para cima e isso é muito bacana né, ela vai estar inclinada numa posição que favorece a a disseminação das ondas sonoras tá lembrando é lógico que sempre o mais adequado é você tentar elevar as suas caixas de alta a uma posição realmente ali que fique da altura da cabeça das pessoas mas como eu falei vai ter situações que é mais conveniente que a gente está utilizando ela nessa posição kickback é muito bem então em termos de design as duas são muito similares né até nessas dobras aqui ó nas curvas nas linhas nas linhas retas aqui enfim elas são bem parecidas mesmo em termos de design beleza agora termo de peso tá eu diria que elas tem uma diferença de de peso aí pouca sabe coisa de dois quilos talvez é pode ser só impressão minha tá eu vou tentar colocar aqui no do ladinho em cima de cada caixa a massa em quilos de cada uma tá bom muito bem é outra informação que eu posso trazer já de antemão né pra vocês é antes da gente ir para a questão das conexões das caixas que é muito importante esse comparativo nós temos aqui duas caixas de som que possuem bateria interna tá então inclusive é uma uma grande um grande diferencial desse modelo de equipamento né que é trazer essa proposta de você ter um PA portátil mas que você não depende de energia elétrica então existem algumas propostas de trabalhos ou algumas propostas de lazer que uma caixa dessa aqui vai ajudar muito aí na sua vida tá pra você tocar seu instrumento pra você fazer sua celebração em locais onde não existe um acesso fácil ou não existe nenhum acesso a corrente elétrica a tomadas então bem bacana muito bem então a Z1 Compact Pro nos traz uma bateria de lítio tá de com autonomia pessoal de até 11 horas de funcionamento tá bom já a nossa Eco Power S319 não traz nenhuma informação no manual sobre a bateria tá eu já vi em anúncio mas até já comentei aqui com o inscrito que anúncio não é um local seguro 100% confiável pra você tirar informações técnicas as informações técnicas precisam estar no manual do produto tá em último caso você pode confiar no que está na embalagem do produto mas o correto é o manual porque ele é escrito pela fabricante mas enfim no manual dela não trouxe nenhuma informação nem sobre a natureza da bateria nem sobre a autonomia da bateria agora dentro de algumas pesquisas e aí infelizmente a especulação eu não consigo dar 100% certeza pra vocês até porque eu não abri o equipamento nem vou abrir porque ele foi adquirido para testes a nossa eco power segundo algumas pesquisas oferece até 8 horas de funcionamento e possui uma bateria de tecnologia mais antiga não seria a bateria de íons de lítio seria uma bateria de chumbo que é uma porcaria então assim não mais uma vez eu não posso confirmar essas informações beleza pessoal baseado em pesquisas porque infelizmente no manual da caixa não trouxe essas informações de pronto pra gente muito bem vamos agora para as conexões das caixas né e aí eu já deixei elas aqui lado a lado pra gente fazer aqui as nossas comparações muito bem galera agora uma parte muito importante do comparativo que é a gente entender as diferentes conexões que essas caixas tem a nos oferecer tá bom uma primeira um primeiro grande diferencial da eco power é o fato dela trazer aí pra gente microfones wireless já de fábrica tá então ela conta aí com dois microfones eu já tinha mostrado pra vocês nos outros vídeos mas eu acho que faz sentido mostrar novamente então ela apresenta aqui tá já vem com dois microfones até simpáticos certo funcionam relativamente bem que estão conectados com o primeiro canal que é o canal mic aqui da nossa eco power tá beleza então ela já traz essa essa facilidade digamos assim tá quem quer brincar um karaokê quem quer fazer uma aula de ginástica enfim quem quer fazer uma palestrazinha e tal e já vai ter essa facilitação aí não faça a menor ideia de segurança desse microfone de faixa de operação dele de estabilidade dele porque também são informações que não estão seguras não foram trazidas no manual do equipamento tá mas aí cabe testes tá muito bem lembrando que você tá pagando nesse kit todo com dois microfones wireless e uma caixa de som o valor de 1500 a 1600 ou seja muito baixo o valor então a gente não pode nem exigir muita coisa nem da caixa muito menos dos microfones sem fio tá pessoal pelo amor de Deus quer segurança com o microfone você pega bota o seu microfone externo na caixa ela tem uma entrada de microfone aqui pra isso pois bem saindo desse grande diferencial a gente vem então para as conexões das caixas tá onde as duas caixas nos apresentam três entradas três canais tá canal 1 canal 2 canal 3 aqui na AZ-Z1 Compact Pro eles estão dispostos na horizontal canal 1 canal 2 e o canal 3 tá nas duas caixas os canais os canais apresentam equalização de duas bandas ou seja você consegue configurar as baixas e as altas frequências tá a diferença é que na AZ o canal 3 que é o canal aqui auxiliar e bluetooth não tem equalização tá não tem equalização já na Eco Power o canal auxiliar e de bluetooth tem equalização você consegue ainda assim equalizar tudo bem um ponto muito importante uma grande vantagem da AZ sobre a Eco Power está na opção que eles tiveram de colocar canais do tipo combo aqui o que trouxe um nível de profissionalismo mais alto para essa caixa tá quando a gente observa a Eco Power ela nos apresenta aqui simplesmente o padrão padrão P10 que a gente não sabe se é balanceado ou não para os canais 1 e 2 tá e uma conexão super ultrapassada que é o RCA para você ligar é um auxiliar aqui utilizando um cabo RCA tá um ponto positivo é ela trazer uma saída auxiliar porém também no padrão RCA já a nossa AZ ela conta com uma entrada auxiliar no padrão P2 que já é mais interessante ela conta com as entradas combo ou seja você consegue conectar tanto um cabo XLR quanto um cabo P10 confesso que também não obtive a informação se são entradas balanceadas ou não enfim tudo indica que sim mas pelo menos a gente já consegue quem vai fazer um voz e violão ter menos dificuldades de conectar o seu microfone e o seu instrumento com conexões que são mais compatíveis sem precisar de um cabo adaptado como é o caso de conectar o microfone lá na Eco Power a nossa AZ também tem uma saída de áudio e um padrão mais interessante o melhor padrão para uma saída de áudio o mais profissional é o XLR também pessoal como a Electro Voice S8 traz mas tudo bem a gente já tem um padrão aceitável aqui uma saída de linha no padrão P10 muito melhor do que uma saída de linha no padrão RCA tudo bem outra diferença que a gente tem aqui é o seguinte essa conexão USB você vai ver que tem tanto na Eco Power quanto na AZ só que elas tem funções diferentes na Eco Power a função dessa conexão USB é você tocar um pendrive na AZ não toca pendrive ela tem a única função de ser uma saída de carregamento de energia onde você pode estar carregando seu smartphone seu tablet enfim usando essa porta aqui você pode usar essa porta aqui para alimentar qualquer fonte que é qualquer carga que precise de 5 volts e 1 ampere para funcionar tá a nossa AZ não tem entrada para cartão de memória a Eco Power tem e a Eco Power traz aqui um painelzinho onde você pode estar executando as suas mídias conectadas aqui por meio de um MP3 player inclusive com escolha de pastas o que é muito legal já que a AZ lógico que não vai ter isso porque ela não tem nem entrada para pendrive muito bem a gente tem aqui uma potência nominal declarada de 100 watts na Eco Power e de 300 watts na AZ isso aqui é potência de pico tá conversei com o pessoal que comercializa esses equipamentos aqui no Brasil agora uma grande diferença entre esses dois equipamentos está no nível de pressão sonora enquanto aqui a gente tem 92 decibéis de SPL de pico na Eco Power a gente tem uma média de 111 decibéis de SPL na AZ de 92 para 111 como a gente está trabalhando com uma escala logarítmica é uma diferença muito grande pessoal a AZ portanto nos promete entregar um som com muito mais potência com muito mais pressão sonora do que a Eco Power e nisso tá a gente tem que lembrar também que quanto maior a sensibilidade da caixa a gente também vai ter aí um volume mais alto com melhor qualidade beleza porque às vezes você bota lá no limite uma caixa que tem uma sensibilidade mais baixa e aí logo logo ela vai começar a estragar o som a distorcer a dar ruim beleza então acabamos aqui de apresentar todas as conexões das caixas as duas inclusive contam com conexão Bluetooth tá não não temos a informação se é o Bluetooth 5.0 mas temos aqui conexão Bluetooth nas duas caixas que eu testei utilizando diversos equipamentos e funcionou tranquilamente tá não há mistério nesse tipo de conexão e agora pra gente encerrar o nosso vídeo comparativo eu vou colocar as duas caixas pra tocar pra vocês compararem em termos de timbre das duas caixas vamos lá vamos iniciar aqui eu vou apontar pra que caixa tá tocando na hora primeiro a Eco Power a Eco Power que eu estou Pessoal, já de cara aqui eu quero falar pra vocês o seguinte O volume da Z tá em 50% O volume da Ecopower está pra lá de, deixa eu ver aqui, 70%, certo? 70% a 80% E já dá pra perceber que realmente o nível de pressão sonora da AZ é bem superior ao da Ecopower Já de cara eu consigo perceber aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber na captação Mas já dá pra perceber muito claramente Outra coisa que dá pra perceber muito claramente é a presença de graves Então como eu já desconfiava, e aí é legal esse comparativo lado a lado Porque a gente percebe mesmo, na lata ali A presença de graves aqui na AZ é bem interessante, bem superior E com maior qualidade do que na Ecopower Vamos continuar Quem tá tocando agora é a AZ A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, para mim é suficiente, foi um teste de timbre rápido, onde a gente já conseguiu perceber superioridade em termos de graves, de qualidade das frequências como um todo, inclusive os médio-agudos, e percebemos também superioridade no nível de pressão sonora. Bom, vocês perceberam, espero que vocês tenham percebido que realmente ela tem grave, a Ecopower tem grave, só que é um grave seco, como eu falei para vocês, diferente do grave, com mais corpo, mais preenchido, essa noção espacial das frequências baixas, a AZ consegue trazer quando a gente toca lado a lado com a Ecopower. Beleza? E aí fica a reflexão, será que vale a pena investir mais mil reais aqui na AZ? Antes de responder essa pergunta, eu quero perguntar para você uma outra coisa. Você já deixou o like aqui no vídeo? Espero que sim, hein? Não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal e de conferir os links aqui na descrição. A essa altura do campeonato você já pode ter a sua própria opinião sobre os equipamentos e saber qual deles é interessante para você. E chegando a essa conclusão, os links para você comprar com segurança estão aí na descrição. E você ainda dá aquela moral e ajuda o canal aqui a continuar trazendo excelentes conteúdos para vocês. E para finalizarmos o vídeo, vamos à resposta da pergunta, né? Se na minha opinião vale a pena o investimento adicional na AZ? Galera, na minha opinião, se você vai fazer um trabalho profissional, tá? Se você preza mais pela qualidade do timbre do equipamento, e você tem mil reais a mais para investir, porque é uma diferença considerável, tá? De mil e quinhentos para dois e quinhentos, né? É uma diferença considerável. Mas se você pode fazer esse investimento a mais, vale super a pena esse investimento, tá? Na AZ1. Tudo bem? Na minha opinião, vale super a pena. Se você vai fazer um trabalho profissional, um voz de violão, um voz de teclado, se você vai tocar violino, tocar sax, esse equipamento vai ter uma performance melhor, a AZ, né? Vai ter uma performance melhor, uma qualidade que vai te atender mais, com conexões mais profissionais. Agora, se você está com pouco dinheiro, tá? E às vezes você, pô, mas eu quero comprar duas caixas. Para mim fica melhor comprar duas Ecopower para fazer uma distribuição de som. Eu não prezo tanto assim por essa qualidade toda, John. Então, se você está com pouco dinheiro e você quer comprar duas, por exemplo, essa caixa vai atender, tá? Com as limitações dela que você precisa entender, né? Vai ter limitações. No comparativo, a AZ é muito superior, por isso que eu estou trazendo aqui que vale a pena um investimento superior. Ela merece esse investimento a mais. Entretanto, essa caixa aqui, a Ecopower, ela está longe de ser um lixo, tá, pessoal? Ela funciona, ela vai te entregar algo sim, porém, tenha consciência que haverá limitações, conforme eu já trouxe nesse vídeo e em tantos outros vídeos sobre essa caixa. Espero que vocês tenham curtido bastante esse comparativo, foi muito bacana para mim, gostei bastante de fazer. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!